Salve, salve, família Pipeira. Mano, começando mais um vídeo topo pra vocês aqui no canal, hein. Mano, já de mão, já peço pra vocês que deixem um like nesse vídeo, rapaz. Que o próximo vídeo aí vai ser de combate, hein. Com essa pipa de palha de coqueira aqui, ó. Vou tá encapando ela, rapaz, que no dia seguinte eu vou tá gravando um vídeo tirando um relo. Vou colocar essa GoPro na minha cabeça pra tá gravando um relozinho com essa pipinha de palha de coqueira, hein. Então peço pra vocês que deixem um like aí, que fortalece, hein. Agora eu vou tá encapando ela, rapaz. Eu vou tá encapando só com essa folha vermelha mesmo, tá ligado. Só o barco mesmo pra criar um conteúdo pra vocês aqui, rapaz. Encapar essa pipa de palha de coqueira. Eu tava pensando em encapar ela com sacola, tá ligado. Mas já que eu tenho um papeliceirinho aqui, ó, vermelho, eu vou encapar sim, tá ligado. Depois já sou de uma cola, uma tesoura, a pipa e o papel. Aí eu vou tá encapando aí pra vocês e acompanha aí. Tamo junto, deixa o seu like. Valeu, acompanha aí. Deixa o seu like aí, rapaz. Vou pegar um papeliceirinho aqui. Tá encapando, rapaz. Deixa a pipa aqui. Não sei como tá aí, mas aí que eu tô gravando. A camerazinha tá na cabeça aqui, mas não tô vendo se tá gravando direito aí. Me perdoe aí. Vamos lá, hein. Botar cola aqui no paletuzinho. Aqui é a pipa de palha de palha de coqueira, hein, rapaz. Botar cola assim aqui. Quem não viu aí eu fazendo essa pipa de palha de coqueira, tem no canal, hein. Muitos vídeos eu fazendo pipa de palha de coqueira. É uma pipa simples, rapaz. Dá pra se divertir com ela, hein. Hoje o vídeo é simples, rapaz. Simples, mas bem satisfatório aí, pra quem gosta aí de coisa simples aí. Quem me acompanha aí no canal aí, de muito tempo aí, sabe que eu sempre fiz pipa com palha de coqueira, tá vendo? Paleta. E dá super certo aí. Essa vezinha aqui tá improvisada, rapaz. Eu tô falando aqui só pra improvisar aqui, mas vamos, velho. É pequenininha mesmo aqui. Vamos ver se nós se virem aí. Vídeo simples, rapaz aí, só pra interagir com vocês aí. Passei bastante tempo aí sem postar vídeo aqui, longo. Passei bem rápido nesse vídeo. Aqui a pipa é sem detalhes, é só com a cor vermelha mesmo. Passei um vídeo bem rápido aí, ó. Então não esquece de assistir até o final e deixa o seu like aí. Comenta aí também, deixa os comentários aí. É super importante, né? Que fortalece aí, que ajuda o YouTube a entregar os vídeos aí. Cortei aqui, ó. Vira aqui, dá uma... Pensadinha aqui, ó. Pra cola pegar bem direitinho no papel. O... É, o papel pega bem no... Também com a cola, pega bem... Firme no palito, entendeu? Tô cortando aqui, ó. Agora eu tô com essa GoProzinha, rapaz. Ela, na parte do dia, ela é ótima. A imagem dela é top. Agora, talvez a imagem não esteja tão boa dela agora, porque tá na parte da noite inteira. Não tem muita claridade. Mas no próximo vídeo aí, rapaz, acompanha de combatezinho. Relo curto. Vai ser top o vídeo, hein? Acompanha aí, rapaz. Vem muita novidade no canal aí, ó. Devagarzinho, nós reconquistando as suas metas aí. Na humildade. Sem pisar em ninguém, fazendo o nosso. Que nós chega lá, hein? Pipinha de paz e coqueira, hein? Pipinha top. Vídeo sem pisar e sem muitos detalhes, rapaz. Os próximos vídeos acompanha aí, hein, rapaz. Se você quer que eu tire vídeo, faça um vídeo tirando combate com ela, rapaz. Então deixa um likezinho aí, ó. Sem medo de errar. Mete o like aí, ó. Mande pro seu amigo pipeiro. Vamos lá, rapaz. Minha meta aqui no YouTube, rapaz. É bater 100 mil inscritos pra ganhar a minha praquinha do YouTube, hein? Não sei quantos anos vai levar pra eu bater 100 mil inscritos. Mas... Eu já tô no caminho certo, né? Já fiz o mais difícil, que é começar no YouTube. O mais difícil é começar no YouTube. Aí você começar do zero é o mais difícil, né? Porque... Já faz aí dois... Três anos já que eu tô no YouTube. Faz dois anos, né? Nessa luta, hein, devagarzinho. Fazendo simples, mas... Minha meta é chegar a 100 mil inscritos, hein? Pode demorar, mas um dia chega, ó. Na fé de Deus. Tem uma praquinha aí. É uma conquista muito boa aí. Pra quem tem um sonho aí, o YouTube, tá vendo? Valeu, rapaz. Eu cobri aqui, ó. Aqui é simples. O próximo vídeo eu vou estar tendo um combatezinho com ela, né, rapaz. Se você assistiu até aqui, deixa o like, hein? Valeu. E aí E aí E aí E aí